Enquanto isso, a capital Líbia tenta voltar à normalidade. Os grupos armados ainda controlam as regiões estratégicas e a população pede ao governo provisório mais segurança. A nossa enviada especial, Aissa Garcia, tem mais detalhes. As bandeiras de quando governava o rei Idris na Líbia estão agora por todas as partes. Também os retratos dos mortos no conflito com o regime anterior. Mas o país não as retira e reconhece, inclusive, que eles chegaram ao poder com o apoio das bombas da OTAN. Estamos enfrentando muitas dificuldades. Temos a vontade de reconstruir o país. Mas necessitamos de vocês para fazer daqui um lugar estável e seguro. Os que combateram o coronel Kadhafi dizem que as autoridades provisórias não têm cumprido as expectativas. O governo ainda não tem nossa confiança e por isso continuamos armados. Queremos estar seguros de que não vão colocar no poder quem nada fez pelas mudanças do país. Com a falta de polícia e exército, os grupos armados se dividiram pelos bairros e criaram pequenos feudos, inclusive nas regiões bombardeadas da capital. Atualmente estamos vigiando essa região, que era um campo militar das forças de Kadhafi em Trípoli. Aqui pegamos em armas em abril de 2011 e depois descobrimos que haviam mais armas, porque em setembro vieram kadhafistas e as encontraram. Não podemos permitir que eles as levem. Aparentemente, a calma reina em Trípoli. Mas os cidadãos não ocultam que a principal preocupação é a segurança. Devem garantir a segurança do país porque a segurança agora é o mais importante. Devem formar um exército e uma polícia profissional e os demais devem entregar as armas. Nós entendemos, não é um processo simples e vai levar o seu tempo. É normal. Temos que pensar que quase todos aqui têm armas. E é muito difícil convencer a eles que as entregue. A reconciliação continua longe. Mesmo assim, o acerto de contas entre adversários já não são frequentes em lugares mais frequentados, como a região velha da capital ou a antiga Praça Verde. A essa altura, neste país de maioria muçulmana, os habitantes apenas se sentem seguros e em paz nas mesquitas. Ayssa Garcia, Telesur, Trípoli, Líbia. E aí A cozinha